Sala Redenção e Sala Corpo Santo, esses nomes te dizem alguma coisa? Pois é, para muita gente esses nomes não dizem nada, mas são espaços muito importantes que ficam aqui, no coração do Campo Centro. Vamos conhecer esses lugares? A gente está aqui em uma das entradas do Campo Centro, na frente da Rua Sarmento Leite, do ladinho da Faculdade de Arquitetura e do prédio da Rádio e da TV. Hoje a gente convidou uma pessoa muito especial para ir conhecer a Sala Redenção com a gente. É a Fabiola, estudante do segundo semestre do curso de Jornalismo, que ainda não sabe o que rola lá na Sala Redenção. É isso mesmo, Fabiola? Sim, eu não conheço a Sala Redenção, estou muito ansiosa para conhecer e descobrir o que tem lá dentro. Ah, então vamos lá conhecer! Bom, Fabiola, chegamos até a Sala Redenção. O que você achou do caminho? Achou difícil? Já tinha passado por aqui? Achei super tranquilo o caminho, eu não conhecia a Sala Redenção e não sabia que esse prédio era da Sala Redenção. Eu já tinha visto, já tinha passado por aqui, mas não tinha conhecimento de que era a Sala de Cinema. A Sala Redenção é o cinema universitário da URGS. Ela foi fundada em 1987 e desde então tem trabalhado em difundir a Sétima Arte de forma totalmente gratuita aqui em Porto Alegre. E aí, Fabiola, o que você achou desse lugar, dessa experiência? Vai voltar aqui? Enfim, o que você está pensando? Com certeza eu vou voltar, vou trazer amigos, familiares, todas as pessoas que eu conheço, porque além de ser um espaço incrível, é de graça e tem duas sessões ao dia, então é super possível de eu voltar aqui. Estamos aqui, na entrada da Avenida Oswaldo Aranha do Campo Centro, em frente à facete, ao lado do Museu da URGS, com o Fabrício, que é estudante do quarto semestre de Design Visual e também não conhece a Sala Corpo Santo. É isso mesmo, Fabrício? É, na verdade, eu já ouvi falar dela, mas eu nunca tive oportunidade de conhecer a Sala. Tu tem ideia, mais ou menos, do que acontece ali dentro? Eu imagino que seja um centro cultural, tipo um teatro, algo do tipo. Então bora lá conhecer. É isso mesmo, eu já ouvi falar dela. E é aqui, nesse palco, que ocorrem as apresentações dos espetáculos dos estudantes do Departamento de Arte Dramática da URCS. A cada semestre, ocorre a Mostra Haddad e anualmente tem o projeto Teatro, Pesquisa e Extensão. E tu, Fabrício, te interessou um pouco pela programação? Pensou em talvez inserir um pouco mais esse espaço no teu cotidiano? Com certeza. Sendo tão perto de onde eu tenho aula e tudo, essa sua cultura tão perto de mim e gratuitamente, aí não tem porquê não, né? E aí, esses lugares te interessaram? Pra ficar por dentro da programação da Sala Redenção, confere o Instagram ou acesse o site da sala. Já pra saber o que tá rolando na Sala Corpo Santo, dá uma olhada no Instagram da Mostra de Teatro Haddad e do projeto TPE. Aproveita e desfruta desses espaços culturais que pertencem à tua universidade. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL